Vai tocar um repertório que tem, claro, bastante material do Frank Solo, que eu já discorro sobre isso, mas sempre é importante também trazer materiais da grafo-hatch-larmônica. Comecei a, digamos, a aprender a compor com mais regularidade, de um jeito muito próprio, em parceria ou com o Marcelo Birk ou com o Carlo Pianto, na grafo-hatch-larmônica. Então não tem como não tocar, nunca diga, essa casualmente não é parceria, essa é só minha, nunca diga, é minha. Eu, ficou uma música assinada pelo coletivo, do Alexandre, Marcelo, Frank e Carlo, então nunca diga, eu e Amigo Punk, são músicas que eu tenho bastante, uma relação de normalidade com elas. Pois eu ia te perguntar. Não é um negócio assim, ah, essas músicas já tocaram, não, são músicas que eu acho que são importantes, me identificam, um monte de gente gosta, um monte de gente também, Bruna, às vezes estão, pode parecer loucura o que eu vou dizer, mas tem gente que está conhecendo essas músicas agora. Porque tem uma coisa, né, Frank, que é assim, a gente, por mais que as músicas tenham tocado bastante, sejam conhecidas, outras bandas, outros artistas gravaram, a gente tem, por conta da plataforma de streaming, uma coisa maravilhosa é que não tem fim. Todo dia alguém pode descobrir uma música nova. Sim. E isso é muito maravilhoso. E eu acho legal tu falar que tu tem uma relação boa com essas músicas, porque era uma das minhas perguntas. Mas tu poderia ter um ranço, assim, do tipo, ai, eu estou cansado de tocar isso aqui, não quero ficar refém. Eu estou muito na noia da biografia do Belchior, da Cris Fuscaldo, porque eu fiquei muito pensando nisso, o quão refém ele ficou do momento e que ele não conseguiu. É, aquelas músicas, velha roupa colorida, rapaz latino-americano. Aquele disco, a alucinação, assim. Nossa, exatamente, eu tenho uma versão que já está meio judiada até, eu tenho um vinil da época lá, que era da minha família e, puxa, aquele disco, ele saiu, foi reeditado, é um disco maravilhoso, aquele disco é meio obrigatório. É. Quando ele faleceu, eu tinha já, sei lá, no dia seguinte ou dois dias depois, um show num pub, um negócio de rua bacana lá em Novo Hamburgo e, pá, me dei um jeito de tocar, Eu Sou Apenas, um rapaz, pá, é uma música muito impressionante. E ele tira um pouco de onda em cima da Tropicália, zomba ali, né, um antigo compositor baiano me dizia, né. É muito bacana aquilo, assim, e, puxa vida. E eu te entendo de olhar dessa forma, que, para o Belchiora, para outros artistas, às vezes, um repertório de uma época é um negócio sobressai tanto que o cara fica um pouco refém de tocar só aquilo. Eu lido de uma maneira mais relax com isso, porque a gente nunca deve contar vantagem, assim, que eu componho com facilidade, lanço, não é isso, é um trabalho, é uma vontade, uma convicção, e, realmente, eu tenho essa relação com a música, gosto de coisas, de trabalhos que eu já lancei com diferentes bandas, mas eu gosto muito de compor e tentar lançar com alguma regularidade, assim, não tem uma periodicidade obrigatória, um disco por ano, um disco a cada dois anos, mas eu tenho, como a gente conversava antes até, eu tenho essa clareza, assim, que é importante, tu vai ter uma circulação midiática, e, para justificar, tu vai manter, vai buscar uma circulação midiática, e tu tem que justificar isso com novos conteúdos também, né? Então, é muito legal, prazeroso, a gente toca com vontade, com energia também, e eu, amigo punk, nunca diga, e isso é importante dizer, assim.